Que a noite é nossa, a deslocação e canta é porta de amor, de paz Agora virou velha E meu fone tá aí Ah, tô saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está, não tem que voar Azul a meu olhar, tentar te procurar, a dor ainda está, não tem que voar Ah, tô saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está, não tem que voar A dor ainda está, não tem que voar Ah, tô saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está, não tem que voar Me liga, no telegrama, olha a cara de amor, de amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ah, tô saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está, não tem que voar Ah, tô saudade de você, estou a te esperar, pra você, estou a te cercar, a dor ainda está, não tem que voar Ah, tô saudade de você Ah, tá jogando um surto, já está, não tem que voar Então me liga, me liga e mando telegramar Uma carta de amor, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Mas me liga e mando telegramar Uma carta de amor, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Mandei, mandei, noventa Mandei, noventa Quero ter você Eu sou o que está E aí